Música Mais economia, conforto e segurança para os usuários do Transcall. A partir de 21 de agosto, todas as linhas noturnas vão ser interligadas ao terminal de São Torquato, em Vila Velha. O terminal vai funcionar 24 horas e será o ponto final das linhas que antes paravam no Hospital São Lucas e na rodoviária de Vitória. Todo o sistema Transcall vai estar interligado. O chamado Bacurau vem atender centenas de trabalhadores, incluindo os próprios trocadores e motoristas, além de estudantes e da população que precisa se deslocar entre 11h30 e 5h da manhã. Segundo a diretora-presidente da CETURB, Denise Cadete, essa foi uma determinação do governo do Estado feita à companhia para melhorar a qualidade de vida das pessoas que utilizam o sistema público de transporte. A área técnica analisou qual a localização dos terminais, analisou o deslocamento das linhas, os itinerários, qual era a demanda. Então, fez essa proposta de fazer a integração utilizando o terminal de São Torquato durante a madrugada e dentro do programa do governo de ampliar a acessibilidade da população na mobilidade, principalmente durante a madrugada. Vai ser mais seguro para os motoristas e para os cobradores e também com mais conforto.